Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouco diferente, mas eu acho que vocês vão gostar, porque quem não ama uma receitinha caseira, ainda mais pro cabelo, né? Hoje eu trouxe pra vocês um top 10 receitinhas caseiras capilares. Eu selecionei aqui de todas as receitas caseiras que eu já testei aqui nesse cabelo, as 10 que eu mais gostei, sabe? Eu tentei colocar em primeiro lugar a que eu mais gostei, assim, e em último a que eu menos gostei. Mas na verdade, eu não sei se eu consegui ranquear bem, então não levem muito em consideração isso daí, né? Mas todas eu amo, todas eu gosto e faço mesmo. Porque aí eu já trouxe várias aqui no canal, mas muitas não deram tão certo assim no meu cabelo, outras eu não fiz novamente por não serem tão práticas, não darem aquele resultado pá, assim. Então essas aqui realmente são as melhores, na minha opinião. Lembrando que cada cabelo é de um jeito. Talvez o que funciona pra mim pode não funcionar pra você, vice-versa, mas é legal você testar e me contar aqui depois também quais são as suas favoritas. Combinado? Então é isso, vamos lá! Lembrando, gente, que todas essas que eu falar aqui eu já testei e gravei pro canal. Então eu vou deixar o link de cada um aqui, passo a passo, pra vocês verem como eu fiz e também qual foi o resultado do meu cabelo, tá bom? Então tá tudo aqui na descrição. Em décimo lugar, hidratação com mel. A hidratação com mel é ótima porque o mel, ele hidrata, né, e ajuda a rejuvenescer o fio. O mel é antioxidante, enfim, tem vitaminas nele. E eu sinto que ele dá aquele efeito desmaia, sabe? Porque como ele é mais grudentinho, assim, ele vai desmaiando e selando os fios. Eu só não faço tanto assim, e eu coloquei ele aqui por último, porque quando eu uso, eu sinto que, sei lá, ele gruda, assim, na nuca e fica aquele negócio que incomoda um pouquinho, mas não é nada demais. Eu acabo não usando tanto assim quanto os outros que eu vou mostrar, mas eu uso, tá? Eu acho que realmente ajuda bastante a hidratar e desmaiar aí o cabelo. Em nono lugar, nutrição com leite de coco. Eu amo coco pro cabelo, né, óleo de coco, leite de coco, máscaras que tem coco, eu sempre tô apaixonada. Olha o vento, gente. Não, esse vídeo, assim, tá a receitinha caseira, tá ao ar livre. É pra vocês sentirem isso aí mesmo, é pra ficar tudo no clima. A nutrição com leite de coco é ótima, né? O leite de coco, ele é rico em ácidos graxos, então ele nutre e hidrata também. Eu só também não faço tanto assim, porque não é sempre que eu tenho leite de coco aqui. E também porque, às vezes, quando eu aplico na máscara, ele deixa a máscara um pouco mais rala e acontece de escorrer um pouco. Eu sinto isso quando eu faço, mas aí depende também da máscara que você usar, do tanto que você colocar, é porque eu sou um pouco exagerada, gente. Quando eu faço receitinha caseira, eu adiciono muito do componente caseiro. Então, geralmente, quando eu adiciono muito leite de coco, fica mais ralo. Mas, enfim, é maravilhoso também. Testem tudo. Testem tudo isso aqui que eu tô falando e me contem aqui nos comentários. Em oitavo lugar, a nutrição com creme de leite. Eu sinto que o creme de leite e o leite de coco dão mais ou menos o mesmo efeito, assim, no meu cabelo. Só que o creme de leite, ele é mais nutritivo que o leite de coco, né? Porque ele é mais gorduroso, ele é rico em gorduras boas, ele é que nutrem o nosso cabelo. Fora que hidrata também. Então, o leite de coco, o creme de leite, eu sinto que eles são hidronutritivos, sabe? Então, eu gosto bastante também. O creme de leite é um ótimo componente pra você misturar com outros componentes caseiros. Porque você bate no liquidificador e o creme de leite ajuda a encorpar mais os outros componentes. Então, ele é um ótimo aliado pra você juntar aí com outras misturinhas, com outros componentes caseiros também. Em sétimo lugar, a hidratação de banana. Quando eu fiz o vídeo aqui pro canal, eu não bati a banana. Eu só amassei e fui tranquilamente aplicar no cabelo. Só que depois, foi muito difícil de tirar porque ficou aqueles pedacinhos da banana, assim, no cabelo. Então, a dica é que você realmente bata, até mesmo com o creme de leite, como eu falei. Pra realmente virar um creme e não só uma papinha. Mas, eu lembro que eu gostei muito da hidratação de banana porque deixou o meu cabelo bem regenerado, sabe? Eu realmente senti muito resultado. A hora que eu pegava, assim, o cabelo tava mais encorpado. E a banana é bem hidratante, né? Tem muita vitamina ali nela e também ajuda a dar essa regenerada no fio. Em sexto lugar, a nutrição com abacate. Eu fiz tem pouco tempo aqui, compartilhei tudo com vocês aqui no canal. E foi maravilhoso, sério. Eu misturei também com o creme de leite. Acho que adicionei outras coisas também, azeite de oliva, enfim. Mas o abacate é maravilhoso. Eu também acho que ele entra aí nessa hidronutrição. Mais nutrição, né? Porque o abacate, ele é rico em gorduras boas, vitaminas, enfim. Então, é muito, muito bom pro cabelo. O abacate já é algo aí que usam há muito tempo. Eu lembro que assim que eu fiz meu Big Shop, que eu tava passando por Skab Hair, eu fiz nutrição com abacate também. Ah, e o abacate com certeza fica mais fácil se você bater com o creme de leite, tá? Fica a dica. Em quinto lugar, hidratação com amido de milho. O amido de milho, gente, é maravilhoso. Foi uma das primeiras hidratações caseiras que eu fiz no meu cabelo mesmo, assim. Foi uma das primeiras que eu testei. E eu gosto muito porque fica muito fácil de aplicar, né? Se você acertar o ponto, porque se não acertar, menina, empelota tudo e não dá muito certo. Se você acertar o ponto, fica ali aquele creminho bem gostoso de aplicar no cabelo, sabe? Todas essas que eu falei aqui, é bom que você misture com a sua máscara de tratamento que você mais gosta ali. Até mesmo, sei lá, se você tá fazendo uma hidratação de maisena, você pega uma máscara que é mais hidratante. Pra complementar, pra encorpar e também pra deixar mais cheiroso, né? Então, como eu tava falando do amido de milho, eu amo. Sinto que hidrata muito o fio e sela muito o cabelo, assim. Ajuda bastante a dar aquela desmaiada. Tanto que muitas meninas que têm cabelo liso gostam de fazer pra deixar os fios mais alinhados, pra reduzir ali um pouco do frizz. Em quarto lugar, a nutrição com azeite de oliva. Eu também fiz um vídeo aqui recente no canal usando azeite de oliva. E é surreal. Realmente nutre muito, muito mesmo. Você pode fazer uma equitação noturna, turbinar alguma máscara de nutrição. É muito, muito bom mesmo. E é legal que o azeite, você compra o galão ali, né? Geralmente vem muita quantidade e é bem prático de aplicar, enfim. Então, rende muito. Ah, se você não sabe qual que é a diferença entre nutrição, hidratação e reconstrução. Que são três coisas diferentes, são três etapas diferentes que repõem coisas diferentes no nosso cabelo. Se você não sabe qual que é a diferença entre elas, eu te indico a série Meu Diário Capilar, que tem aqui no canal. Tá muito completa, eu expliquei cada etapa pra vocês. Então, se você ainda tá meio perdida, se você quer esclarecer todas as suas dúvidas, assiste esses vídeos que você vai sanar aí todas elas de uma vez por todas, tá bom? A terceira receitinha é a reconstrução com gelatina incolor. Sério, gente. Eu achei que a reconstrução com gelatina, além de repor, né? Ali a massa do fio de regenerar, de deixar o cabelo mais forte ali, mais rígido, enfim. Eu senti que deu muito brilho no meu cabelo. Foi uma reconstrução que não deixou com um aspecto estranho. Porque tem algumas reconstruções que a gente faz que não deixa o cabelo bonito ali na hora. É só pra repor mesmo a massa. Mas a gelatina incolor, eu achei que regenerou e deu muito brilho também no meu cabelo. Eu gostei bastante. E reconstrução é uma etapa que sempre que eu vou fazer, eu gosto de turbinar com algo caseiro, sabe? Na maioria das vezes, eu sempre coloco alguma coisa caseira ali. Eu amo. Em segundo lugar, a reconstrução com ovo. Sério, gente. O ovo é um dos componentes que eu mais uso mesmo. O ovo, ele é rico em colágeno. É uma proteína, né? Então repõe mesmo a massa do fio do nosso cabelo. E sempre que eu uso, acima da gelatina, eu sinto que ele deixa mesmo meu cabelo bem regenerado. Deixa com esse aspecto mais rígido. Às vezes fica com um cheirinho ali bem no fundo. Então você tem que misturar com outra máscara, com algum óleo, enfim, alguma coisa assim. Mas eu amo muito, muito ovo mesmo. Também é uma das mais antigas aí que eu faço. E em primeiro lugar, aqui que eu tenho os tambores. Em primeiro lugar, tá a hidratação de tapioca. Gente, eu fiz ela muito recentemente. Postei vídeo aqui no canal, mas eu gostei tanto, mais tanto, que eu já fiz de novo, já quero fazer de novo. Então eu quis colocar aqui como primeiro lugar, porque foi uma que eu não tava botando fé. Não é uma receitinha caseira tão comum assim, né? Tão comum como o amido de milho, né? Como o azeite, enfim. Mas eu achei que deu muito resultado no meu cabelo, muito mesmo. Hidratou muito, deixou meu cabelo macio, deu muito brilho. Então eu gostei muito da tapioca, tive que colocar aqui em primeiro lugar. A tapioca é rei que em vitaminas, por causa dos carboidratos presentes nela também hidrata o fio. E é isso, amei. Quero deixar uma consideração aqui, que tem várias outras coisas que eu já testei, né? E eu gostei, mas que não foram tão práticas, ou que realmente foram boas, mas não foram nada. Tipo, uau, né? Por exemplo, o cacau eu já usei, já usei açúcar. Enfim, tem várias outras que eu já testei. Foram boas, mas que também não foram as mais surreais de todas, assim. Então eu quis trazer essas 10 aqui, que são as minhas favoritas mesmo do momento. É claro que sempre muda, né? Daqui um ano eu posso estar com outra lista diferente, então eu posso estar atualizando essa lista pra vocês. E outra coisa, tem coisas caseiras que eu também uso, né? Mas que são coisas de farmácia, são tipo componentes, né? Depantenol, a glicerina. Eu gosto de comprar esses componentes à parte na farmácia pra dar aquela turbinada e pra hidratar mais o fio. E tem também os óleos vegetais, né? Eu nem mencionei aqui óleo de coco, óleo de rícino. São óleos que eu uso muito, muito mesmo. A toa de caixa até tem, né? A linha de óleos 100% vegetais, então eu uso bastante. Tem que se colocar aqui porque são coisas que eu sempre uso, né? Vocês sabem, então os óleos nem precisam entrar aqui nessa lista. E eu também vou deixar aqui embaixo, além dos links dos vídeos, vou deixar também o link das minhas máscaras de tratamento favoritas, aquelas que eu sempre uso ali, tá bom? Vou deixar tudo aqui pra vocês. Então é isso, se vocês gostaram, não esquece do gostei, de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!